Você leu aqui, né? Eu vi. Você não vai bater em Minas. Não golpear pessoas e animais. Eu sou pessoa ou sou animal? Eu já comecei destruindo o negócio. Estamos aqui em mais um Geek Show. Não é Geek Show, né? Mundo Verdowski aqui, agora com um convidado especial. Diga oi, Oscar. Eee! Para quem assistia isso aqui. Para, mano. Começa com isso. Quer beber? Eu não bebo, né? Você é o primeiro convidado no mundo do negócio que você não vai beber. Então, como eu sou o primeiro convidado, você podia ter tido um cuidado maior. E falaram, nossa, o que será que ele vai querer beber? Não enxar qualquer coisa de mim. É cerveja boa, ó. Tá com água aí, é isso? Tá. Não tinha colocado antes, né? Porque a produção toma mais cuidado que você. Vamos falar de tolo? É, por isso que eu comecei com esse martelinho aqui, ó. Eu perdi o meu armazão, como de ontem, então é ainda bem fresco. Eu levei o Oscar para assistir Thor, Ragnarok. Na verdade, eu sou o acompanhante do Sadovski. Eu sou a acompanhante. Todos os eventos de cinema, ele me leva junto. A gente segura na mão, ele pega na minha coxa. Exatamente. Você já conhecia o Thor? Eu já conheci o Thor. Você conhecia só dos filmes? Só dos filmes. Eu não sou dos quadrinhos, eu não sou que nem você, né? Eu só bebe de um martelo, meu irmão, ele era o rei do trofão. O rei. O rei. O que? Até eu falei errado, é isso? É o rei do trofão. É o deus, mas o rei me parece mais legal. Então, a gente vai falar aqui sobre Thor e Ragnarok e a gente vai fazer uma coisa engraçada. Dois vídeos vão entrar hoje, então esse aqui é igual ao outro. E um dos vídeos vai ter spoilers, que a gente vai falar pra caralho do filme. E o outro a gente vai meio que cortar. Então, eu não sei qual que você está vendo agora. Se for o de spoilers e você não quiser ver, você desliga esse e liga o outro. Se você não se importar com spoilers, tudo bem. Então, a gente pode falar de cara que o Thor perde um olho, por exemplo. Nossa, mas começou assim? Começou assim. Ah, então. Ele perde um olho, porque a... É porque não pode falar, né? É. Do olho, eu estou falando. Mas esse pode, né? Esse pode, não pode falar. Então, a gente vai ter um começo meio ferrado. Isso é uma coisa que você vai ter que me explicar. Por que ele perde esse olho? Porque o Thor, nos quadrinhos, ele meio que vai tomar o lugar de Odin no futuro, no reino de Asgard, né? Odin não tem um olho. Não é real mesmo. Pensei que era tipo o filme do super-homem que ele vai voltar. Acho que o olho dele, pensei que fosse regenerar de novo. Não, então. Não, ele perdeu o olho e agora ele não tem mais olho, Thor. Jesus Cristo. Inclusive, as cenas do trailer, que ele está com dois olhos, eles foram... É um efeito só do trailer, porque em algumas cenas, na verdade, ele não tem olho. Qual é a sua expectativa quando você foi ver Thor e o que você achou do filme? Então, a minha expectativa é muito maluco, né? Porque a gente, às vezes, conversa e daí você fala, ah, você viu o trailer? Eu não sou de ver trailer, eu acho ruim ver trailer. Eu acho que quanto menos eu souber do filme, melhor vai ser, porque eu não criei expectativa. Mas é que esse trailer do Thor, ele me mandou o link. E na hora que vai ser o Thor encontrando com o Hulk na arena de luta, cara, eu nunca agir. Mas eu achei que nem criança daqui, eu falei, ah, eu quero ver esse filme. Foi isso que aconteceu. Então, eu já fui com uma expectativa muito grande, assim. Eu não vi a hora de ver essa cena. E é uma comédia, né? É, né? É uma comédia. Surprise! This will be such fun. O bom da Marvel é que a Marvel não tem... São vários gêneros deles da Marvel. Você tem ficção científica, você tem thriller político, filme de invasão alienígena, você tem ice movie, você tem, agora, comédia. É maluco a maneira como eles encontram referências para colocar dentro do filme, né? Seja de forma musical, seja de forma... Alusão, outros filmes mesmo, tipo... Tem o Benedict Cumberbatch no filme. Benedict Cumberbatch, que é o Doutor Estranho. E daí você fala, cara, vai começar o Sherlock Holmes. Eu não vejo o Sherlock Holmes. E daí eles sentem... Ah, então. É isso. A maneira como eles estão ali sentados conversando é o início de quando chega alguém no Sherlock. É legal como as coisas na Marvel, eles pegam as coisas que eles já salpicaram do universo cinematográfico e vão jogando aí. Ah, tem outra referência que eu falei. Tem uma referência fantástica fábrica de chocolate. Falei, que é verdade. Que é a mesma música. E numa cena muito parecida com uma cena do filme do Dino Aroga, do original. O Gabriel me deu com a cara, tipo... Eu não saquei essa referência. Uma coisa engraçada que eu li nesse filme é que quando o diretor fez o pitch dele pra Marvel, ele fez com a música do Led Zeppelin já. Ele falou, o clima que eu quero no filme é immigrant song. Eu não sei cantar. É boa a sua voz? Sua voz é boa, né? Parece uma ave com um pigarro. Cantei, Gabriel. Que lindo. E o filme é muito conduzido por música. Parece um pouco o Guardiões da Galáxia, né? Sim. A galera fala de fórmula. E embora lembrem a fórmula de Guardiões da Galáxia, é um filme muito diferente. É um filme que quer ser cool, né? Também. Sim. É muito isso. Eu não lembro de outro filme da Marvel ter tido essa questão claro assim. Até falei pra você, né? Nossa, coitado, o Esquadrão Suicida. Porque o Esquadrão Suicida quis ser cool, mas não conseguiu muito, eu acho. E o Thor fica tão claro. O que foi, hein? O que foi, Gabriel? O Gabriel tá cagando pra gente. Ele tá vendo o X-Videos. Tá vendo o X-Videos no celular. Daqui a pouco sai o gemidão. Como você não lê quadrinhos, você não percebeu que todo o Thor Ragnarok é em cima da arte do cara que meio que criou o universo Marvel. Um desenhista chamado Jack Kirby, que faria 100 anos esse ano. Mas ele co-criou com isso ali, Quarteto Fantástico, X-Men, Vingadores, Thor, Hulk. Mas você tá falando dessa coisa cool que eu falei? Que é esse colorido. Exatamente. Tudo isso aí. Se você ver os quadrinhos do Jack Kirby, aquelas formas geométricas, uns ciclos do meio, parecem uns circuitos malucos, as armaduras, tudo aquilo ali é coisa dele. Desde o começo, a Marvel queria fazer um filme que tinha essa pegada do Jack Kirby e agora eles conseguiram com o Thor. Aí olha que curioso. Qual é a curiosidade que a gente tem por aí? Eu fiz a crítica já do Thor pro blog. Sim. Eu coloquei. Eu falei que é um filme que a molecada vai adorar. Um filme pra molecada. Um filme zoeira. Os fãs, todo mundo puto. Porque é dredo, tá? É. Ah, a Marvel agora é comedinha, né? A Marvel agora é pra criancinha, né? A Thor é um guerreiro. Um guerreiro tem que meter medo. E eu assim, gente, nos quadrinhos o Thor já foi transformado num sapo. Foi o sapo do trovão por uns meses. O sapo do trovão. O sapo mesmo, o sapo com martelinho e tal. Era muito fácil derrotar ele, era só jogar sal em cima dele. Eu rio ou eu desmaio de choque? Eu acho que Thor acerta muito porque você tem meio que o equilíbrio de todo mundo ali. E tem o Jeff Coldzão que é mó da hora. Cara, é, né? Ele tá muito bem, né? Muito bem. Caramba, só tem a Thor bom. A Kate Bunch também tá incrível. Ela tá linda, então você tem um misto de medo com tesão que é um negócio que fica assim na tela. Eu falo, cara, essa mulher vai me matar daqui a pouco. Me mata agora, né? Me mata muito. E ela é boa atriz, aquela mulher. Jesus Cristo como ela é boa. Não aparece muito, né? A Marvel tem um problema com um vilão que eles, às vezes, tem um vilão legal que eles não conseguem usar muito bem. Mas ali segura, acho que é. Segura bem, mas eu acho que tem pouco tempo em cena. Ela entra e dá aquele sumidão. O filme se considera mais em sacar. Que aí é uma outra coisa que os fãs estão meio putos. Existe uma história nos quadrinhos chamada Planeta Hulk. Que é quando o Hulk é isolado da Terra. Porque ele distoriu todo mundo, então. Meio que conspiram o Reed Richards do Quarteto Fantástico, o Nick Fury, o Tony Stark. Pra colocar o Hulk numa nave e disparar. Tipo, você vai pra um mundo que você vai poder ser o Hulk à vontade. E esse mundo chamado Sakar, que é o mundo que ele cai lá. Ele vira, de fato, um gladiador e batalha outras raças e tal. Mas os quadrinhos lutam com Thor também? Não, não tem Thor nos quadrinhos. Só que aí, em vez de fazer um filme do Planeta Hulk. Eles pegaram elementos dessa história e colocaram no Thor. O que eu achei ótimo. Ele funciona bem mais legal. Inclusive, o diretor do filme faz o Korg, o Homem de Pedra lá. Ele que faz o... Ah, é? É, ele que faz o... O Homem de Pedra de Pedra. É assim, é verdade. O que é o Homem de Pedra? Porque ele tem uma voz grande e ele tem uma vozinha. Tipo, é, você... É muito bom isso. Você quer? Como é que é a vozinha dele, Gabriel? Ei, Thor, você tá aqui, Thor. Eu gostei dele e gostei da Dona Trunchbull do espaço lá. Ah, que é a Japa Mãe Carada? O bicho do Mauro? É, mas ela é tipo... Parece a Dona Trunchbull lá, da Matilda. É verdade. Matilda, o filme? O Gabriel, ele teve mesmo dos filmes mais bizarros, nas horas mais impróprias. Mas você viu um que ele lembrou que era a Bala de Prata? Eu lembro muito desse filme, não é uma obra... Esse filme é em torno. A hora do lobisomem não é. O cara tinha uma foto, o cara era uma cadeira de roda, cara. Vamos de novo falar da porra do Stephen King. Bota no Thor. O Homem da Bala de Prata, eu lembro que quando começava na televisão era dublado. Então a voz era assim... Bala de Prata... Bala de Prata... Mas o filme não é esse nome no Brasil, gente? Sim, tá louco? Passado direto na televisão. A Hora do Lobisomem... O quê? A Hora do Lobisomem. O quê? O filme no Brasil. Chama esse filme. A Hora do Lobisomem. Não, mas é SBT. O SBT muda o nome dos filmes pra cacete. O SBT mudou o nome desse filme? Sim, louco. Muda a estreia com o nome e depois muda pra outro. Férias do Barulho continua sendo Férias do Barulho? Carrossel vai chamar Tiquititas ano que vem. Oi? Aquele que ele quis vender aquele ator de Carrossel... Não quis entrar no Brasil. Não quis entrar no Brasil. Então se você não assistiu, entra no Netflix. Tá no Netflix os dois, né? Ah, no Netflix. Tá no Netflix os dois. Vaita filme. Conflito de criança incrível. Ele e o Miklos lá. Maurício, essa é nóis. É nóis. Ó, Maurício nunca vai ver esse vídeo. Você se babou? Sim. É porque é um copo quadrado. É muito difícil tomar. É, então eu falei assim. Você tem que escolher um canto. É, exatamente. Tem que escolher um canto e deixar a coisa fluir pra você. Ficou bom até. Ficou. O que você achou do final do Thor? Como que é mesmo o final do Thor? Asgard é destruído pelo demônio Surtur. Achei demais. Achei até a mensagem legal, né? Que Asgard não é um lugar e sim um povo. Achei isso muito legal. Ou seja, eles vão pra algum lugar e vão fazer uma nova Asgard. Nos quadrinhos, Asgard tem uma época que vai pra terra. Eles pegam uma ilha flutuante numa cidade lá. Mas é o que eles vão fazer pelo jeito, né? Porque a última frase é pra terra. Não é isso? Exatamente. Mentira, a última frase do filme não é essa. Porque ainda tem as cenas finais. Tem as duas cenas pontas. Então, vai. Porque a primeira cena... Depois de Thor, o próximo filme da Marvel é Pantera Negra. Que aí você vê que é um outro tom. É um filme muito mais sério, né? É um rei. Ele tem uma trama política no meio e tal. Então é outra pegada. Mas a continuação do Thor já é Vingadores Guerra Infinita. Que eles falam no final. Thor vai voltar em Vingadores Guerra Infinita. Porque a nave deles é interceptada no espaço por uma nave gigantesca. Eu acho que aquela nave é a nave do Thanos. Eu acho. Todo o programa, ele é amor. Pra quê? Porque o mesmo que você veja... É outro caça-clip? Então, eu acho que é a arca do Thanos. Por quê? Quem assistiu o teaser vazado do Vingadores Guerra Infinita, você não viu. É vazado? Por quê? Porque filmaram na Comic Con e vazou isso pela internet. Era um promo grande de Vingadores Guerra Infinita. Porque vai ter todos os Guardiões da Galáxia, todos os Vingadores, Doutor Estranho, Homem-Aranha, Patera Negra. X-Men, não. Vai ter X-Men, não. Vai ter X-Men, não. Não, não vai. Não, não vai. Não, não vai. A primeira cena que mostrou esse promo são os Guardiões da Galáxia se desviando de destroços. E, de repente, o Thor bate na janela, assim. E aí, o Rocket fala, ah, tem que ligar. Cadê o limpador de para-brisa pra tirar isso aí? Eu não sei o que que é. E ele acorda e fala, quem são vocês, né? Aí eles falam, nós somos os Guardiões da Galáxia. Uh, eu vou ter muita edição nesse filme. Por quê que o Thor corta o cabelo? Porque eles cortam. Por quê? Ah, é tipo quando você vai preso, eu acho. É, é uma coisa assim. Não, nós fico mais do menos isso aí, né? Mas é a cena boa, né? É a cena da... Não, do Stan Lee. É a câmera do Stan Lee, né? É o tiozinho do Mauro. Mas é meio... Que ele começa a falar, ninguém corta o meu cabelo. Ninguém corta o meu cabelo. Tipo, por favor, não corta o meu cabelo. Sabe o que pareceu? Que ele chegou pro estúdio e falou assim, galera, não consigo mais colocar Mega Hair. Vamos dar um jeito nisso? Vamos colocar uma cena que você precisa cortar o cabelo. Tá bom, vai. É uma decisão muito do diretor. O diretor, ele quer fazer algumas coisas muito dele, mudanças. Ele sugere e a galera faz. Tipo, o uniforme do Thor é muito mais próximo ao uniforme que ele tem nos quadrinhos mais modernos. Mas ainda tem aqueles botões aqui, que é uma coisa muito característica dele, né? Eles deram um jeito de colocar o capacete com as asinhas dele. Só que também é uma forma mais utilizada. Sadovski, me fala uma coisa. Fala. O porquê que o Hulk tá ficando inteligente? Ele tá se educando como uma criança. Porque ele é Hulk desde que ele sumiu no final de Vingadores da Leia de Ultron. Ele não voltou a ser better. Ele teve um crescimento emocional até uma criança de dois anos. Há dois anos que ele não voltou. Se ficar 30 anos como Hulk, ele vai ter PHD em ciência, que é o que o Brenner faz. 30 anos, não. É, pode ser. É porque ele é inteligente, então, né? É, pode ser. Se ele ficar tipo... Porque ele tá falastrão, né, nesse filme. Engraçadinho. É. O Hulk é todo engraçadinho. Assim que ele toca, assim. Ele fala... Hulk. É, ele fala um negócio engraçado. Ele faz umas linhas também que ele fosse uma criança, né? É, ele faz bico numa hora. É. Minha pergunta é o seguinte. Por que o filme do Thor... Por que não é o Thor com o Homem de Ferro, ou o Thor com sei lá o quê? Por que o Hulk? Por que essa relação deles? Eu acho que eles queriam usar o planeta Hulk, de alguma forma. Tem uma treta. O Hulk, ele é da Marvel, mas ainda é um acordo com a Universal. Um filme solo do Hulk, a Marvel tem que fazer em co-produção com a Universal. Quando não é solo, eles podem fazer filme de outros personagens. Então, Vingadores, Thor, eles podem usar. Ele descobriu que o Hulk funciona muito bem com o Thor. Tem uma química legal, inclusive do ator, né? Do Chris Hemsworth com o Mark Ruffalo, que funciona muito bem. E dá pra sair os dois no braço, né? Que é uma coisa meio básica de filmes para heróis. Os dois caras saem na porrada e depois eles se acertam. Vocês acham que, em algum momento, esse negócio das piadas ficou exagerado? Porque eu achei que ficou bem no limite. Mas, por exemplo, aquela hora que ele sai do elevador e que ele sai carregando e joga o Loki em cima dos caras. Please help, né? É, eu gostei. Eu gostei. Porque mostra mais que a piada, eu acho que mostra a relação dos dois, assim. É difícil você colocar piada no filme e, às vezes, sair um pouco fora de contexto. Até quando você quebra uma cena muito dramática com piada. Às vezes, funciona para quebrar a tensão. Às vezes, é um pouco demais. Eu acho que a Marvel vai muito no limite e, às vezes, passa desse limite. É, fica perigo. Às vezes, incomoda um pouco. Não me incomoda tanto assim. Mas eu acho que esse humor do Thor é o limite que a Marvel pode ir. Mas, realmente, tem uma coisa que o Thor, nos primeiros filmes, é muito mais sério, muito mais sisudo, muito mais deus, muito mais tudo. Nesse, ele tá meio na zoeira, né? Que é o que a Marvel tá indo nessa linha, né? E uma coisa que funciona bem nesse lance do Thor é que, no primeiro filme, ele é um deus arrogante. Com o tempo que ele tá convivendo na Terra, com os Vingadores, tudo, eu acho que ele vai aprendendo. Ele fala muito do Tony Stark no filme, né? Eu acho que o jeito do Tony Stark deixa ele um pouco mais livre pra poder se soltar um pouco mais. A zoeira do Tony Stark meio que permeia... Eu acho que eu nunca usei esse verbo. Permear. Meio que permeia os outros filmes da Marvel. Mas é um filme muito ousado, viu? Porque o martelo quebra no começo do filme, ele fica cego, ele fica sem cabelo, é ousado. É ousado. E ainda tem o Matt Damon. Que legal! Que legal! Cara, como isso é legal! Isso é muito legal. O Matt Damon tinha que estar, a partir de agora, em todos os filmes da Marvel. O Matt Damon tinha que ser o novo Stan Lee nos filmes da Marvel, porque o Stan Lee tá pra morrer. Ele tá com 93 e daqui a pouco ele morre. Então eu acho que o Matt Damon podia fazer o papel do Stan Lee nos filmes da Marvel. Cara, o Matt Damon é muito legal. Ele é muito da galera. Ele é cínico, cara. Não, ele é, mas eu quero dizer que o humor dele é cínico. É um negócio que... Ela tá concordando muito com a gente. Oscar, eu sei que você não é muito de quadrinhos, mas eu sempre falo de um gibi aqui. Certo. E quando você fala, eu vou fazer teste de reflexo em mim mesmo, tá? Tá. É... Lanterna Verde, A Noite Mais Densa, é o novo encadernadão da Panini. E é uma das melhores sagas do Lanterna Verde, que é quando os mortos voltam à vida. Então, uma curiosidade, o Taika Waititi, que é diretor do Thor, ele aparece no filme do Lanterna Verde. Ele é um amiguinho do Lanterna Verde como ator, olha só. Então, um filme porcaria, gerou um diretor da hora pra Marvel. Decidindo ser mais rápido e contratar. Mas, mesmo assim, você tem que ir na Comics e pegar o seu Lanterna Verde A Noite Mais Densa. E é um catatau aqui, olha. É uma arma branca louca aqui de você bater em alguém e matar. Uma dica, daltônicos, não comprem. E é um gibi muito bom, por quê? Porque é Lanterna Verde. E é muito da hora. O que que é, Gabriel? O que foi? Porque só chegou agora. Eu tô vendo aqui quanto é de agressivo. Você é louco? Vai na Comics, pega o seu Lanterna Verde A Noite Mais Densa e seja feliz. Oscar Filho, aqui no Mundo Nerdowski. Então é o seguinte, pessoal. Se inscrevam no canal, Mundo Nerdowski. A gente tem o Instagram. Tô falando da gente, mas é ele ali, tá? É que a gente é da gente. Tem o Instagram, que é Mundo Nerdowski também. Tem o Instagram dele, que é R Sadovski. Entra em tudo. Você vai ficar muito por dentro. Fala da minha roupa, fala da minha roupa. Roupa é... Contra a grife. Contra a grife. Eles têm mais de 5 mil estampas. São 4.999, eu contei. Cinetinha também, pra vocês se avisarem de todos os vídeos. E entra no meu blog no UOL, tá? Contra a grife, blog no UOL, tal, tudo pá. Pra você ganhar o Hulk e o Thor, a gente vai dar os dois, né? Porque eu gosto de dar, sabia? Sim. Eu gosto muito de dar. Então eu quero dar o Hulk e o Thor pra uma pessoa só. Os dois pra uma pessoa só? É, fazer um pazinho. Dá o martelo. Não, o martelo é meu. Não dá pra ninguém. Primeiro você vai entrar no Facebook do Mundo Nerdowski, tá? E você vai compartilhar esse vídeo aqui. Esse vídeo do Thor Ragnarok. Quem compartilhar e tiver mais likes em sua página do nosso vídeo, ganha. Olha que lindo. É só isso? É incrível. Você compartilha. Isso é tão fácil, hein? Isso é tão fácil, hein? Eu sou o Homem-Aranha, hein? Tchau. Tchau. Tchau.